Há nove anos, a Valéria passou por uma grande tristeza. Perdeu a filha de seis anos após um câncer. Um trauma que causou uma depressão e anos de tratamento. Eu demorei oito meses para entender que eu estava num processo de depressão. Eu tentei relutar bastante. Eu tinha um outro filho de dois anos que me ajudou muito a continuar. Porém, com oito meses que minha filha tinha falecido, eu fui no médico e eu não consegui falar. Eu só chorava. E aí ele falou para mim, olha, você precisa buscar tratamento. Sozinha você não vai conseguir. Desde o trauma, alguns hábitos mentais que antes eram fáceis para ela começaram a ficar mais difíceis. Como, por exemplo, a concentração e a capacidade da leitura. Às vezes eu estou lendo um livro, daqui a pouco eu paro e tenho que retomar de novo. Falar, calma aí, onde que eu perdi o fio da meada? E tenho que voltar. Então isso é uma coisa que eu sinto bastante, a dificuldade da concentração. E isso não é exclusivo da Valéria. Segundo um estudo desenvolvido por cientistas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, pessoas que sofrem com transtornos pós-traumáticos, depressão e outros distúrbios da mente podem ter maior dificuldade de armazenar e criar novas memórias. A pesquisa contou com o apoio do Departamento de Psiquiatria da USP. Então a pessoa fica tão sobrecarregada e a memória fica tão comprometida que a pessoa não consegue mais ter detalhamento, não consegue fazer associações com tanta clareza. E a pessoa começa a até pensar que tem algum Alzheimer ou que está muito confusa, muito derivado dessa sequela do episódio traumático. Como esse psicólogo explica, o cérebro tenta proteger a vítima de revisitar o momento traumático. Essa ação ocasiona um comprometimento da memória. Então se você foi assaltado, por exemplo, vai ficar registrado na sua memória aquele momento, de modo que tudo que lembre, toda e qualquer pista de assalto, você já fique um pouco mais atenta a ponto de evitar aquele lugar, evitar pessoas que estejam, por exemplo, com aquelas características, seja com uma moto ou algo do tipo, enfim. Então o que ocorre, de algum modo, a memória vai ter esse aspecto de proteção e de armazenamento como meio de evitar que aquilo possa reacontecer novamente. O meu filho tinha dois anos nesse processo, meu filho mais novo, né? Quando a minha filha faleceu, ela estava com dois aninhos. Então ele passou esse do um aos dois aninhos, a gente em tratamento com ela. Eu não lembro, por exemplo, das primeiras falas dele. A forma como ele começou a andar, como ele começou a desenvolver algumas habilidades, eu não consigo lembrar desse momento. Com o estudo, os cientistas querem entender melhor a relação entre memória e emocional. O resultado pode ajudar em vários tratamentos. Entre as metas estão fortalecer as memórias das pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência. E também reduzir os efeitos de um evento traumático e amenizar os sintomas do estresse e da ansiedade. Hoje, a Valéria tenta se organizar melhor para evitar esquecimentos diários. Anota na agenda do celular e coloca lembretes de datas importantes. Eu tenho que colocar na agenda, eu tenho que colocar no celular, tenho que pôr para despertar que, olha, em novembro eu tenho que fazer os exames, porque em dezembro eu tenho que fazer a renovação. Então, não é uma coisa que antes eu tinha, eu tinha uma facilidade de lembrar de coisas, e hoje não, hoje eu tenho que ter tudo anotadinho. Atualmente formada como psicóloga e atendendo, ela recebe pacientes que passaram por situações parecidas. Eles não chegam no estado que eu cheguei. Por quê? Porque eles fazem o acompanhamento com o psicólogo, fazem o acompanhamento com o médico, com medicação. Então, é de suma importância, né? Quando você passa por um evento traumático, quando você passa por uma situação de perda, seja ela qual for, seja de uma vida, de uma família, seja de emprego, seja uma mudança de cidade, qualquer luto que você tiver que viver, é muito importante você procurar ajuda profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho